A quarteira serviu do palco à abertura dos campeonatos nacionais de BSX e BMX Race. Com o BSX a dar os primeiros passos em terras lusas, proporcionou imagens alucinantes. Juntaram-se atletas de BMX Race Downhill e Dual e demonstraram que as rodas 24 e 26 também dão shows em pistas de BMX. A quarteira serviu do palco à abertura dos campeões. A quarteira serviu do palco à abertura dos campeões. Mostraram como esta modalidade é espetacular, com ultrapassagens e derrapagens constantes. Mas só dois passavam à grande final. Foram Marco Correia e Hugo Martins, que se juntaram ao surpreendente Elcio Menau, do radical Juventude Quarteira, e Luís Chousa, da Juventude Esportiva das Fontainhas. Na grande final, Mr. Dudu, Hugo Martins venceria, sendo secundado por Elcio Menau. Seguido de Luís Chousa e Marco Correia, e aí estão os grandes vencedores. As cores e as rodas 20 do BMX Race arrancaram também com algumas imagens de cortar a respiração. Como todos os atletas a darem o seu máximo, esta primeira prova da época foi espetacular. Com alguns despiques emocionantes que levaram ao globo muito público presente, as quedas foram sempre algo com muita adrenalina. Mas todos os atletas procuravam o mais depressa possível recomporem-se para seguir a sua prova. Com a presença de alguns atletas, com os atletas novos, o BMX tem muito a ganhar. E entre eles, sobressaiu a presença da primeira senhora a fazer BMX Race de competição. Falamos de Jacqueline Nogueira, do bairro do Valongo, que vemos agora nas imagens. Na categoria de infantis, Tiago Vicente, do clube Bicross de Portimão, continua a demonstrar todo o seu poderio, vencendo-o com grande autoridade. O seu colega de equipa, Mr. Pestinha, Luís Cipriano, demonstrou-o também que começa a época em excelente forma, deixando atrás de si Luís Soares e Rubem Medeiros do núcleo Bicross de Setúbal. E pela primeira vez em Portugal, a categoria de Cruiser acrescenta algo que faltava ao BMX. E na primeira prova venceria Manuel Mendes, do bairro do Valongo, seguido de Rodrigo Raposo, da Bike Comp, e Pedro Ferreira. Luz Cadetes, Ivo Pires continua a demonstrar o porquê de ser considerado dos melhores atletas europeus, não dando qualquer hipótese aos seus adversários. O espetáculo dado pelos juniores não poderia ser melhor. E entre eles surpreendeu pela positiva Elcio Manal, do Radical Juventude Quarteira, neste que é o seu primeiro ano como júnior. Ele venceu com bastante facilidade. A categoria Rainha mostrou-nos alguns atletas já em grande forma. O despico foi bastante ranhido, sendo a vitória para Mr. Dudu, Hugo Martins, do Radical Juventude Quarteira. A segunda posição foi para o campeão em título e seu colega de equipa, Marco Correia. E em terceiro lugar, Popó, Mr. Marco Nunes, do clube Bicross de Portimão. Esta foi mais uma organização da Multimix, com o apoio da Câmara Municipal do Olé e com os patrocínios da Sociedade Comercial do Vouga, Águas Serra da Estrela, Budget e da Edworks. E é com estas imagens do pódio das várias categorias que nos despedimos até à próxima. E é com estas imagens do pódio das várias categorias que nos despedimos até à próxima. E é com estas imagens do pódio das várias categorias que nos despedimos até à próxima.